O nosso tema de hoje é, naquela mesma noite, um testemunho de fé. Ó, já fica aqui, só nesse tema a gente já poderia tirar tantas coisas, né? Em uma noite tudo pode mudar. Às vezes você passa um dia sofrendo, um dia difícil, né? E de repente, numa noite, de repente alguém acorda, alguém dorme, alguém perde o sono, como é o caso aqui. E tudo pode mudar na sua vida. Em Esther, capítulo 6, nós encontramos essa história que Elisângela Camargo, em uma noite de insônia, o rei Xerxes não conseguia dormir. Ele pediu para que trouxessem lá o livro da história dos acontecimentos importantes do reino. E aí ele descobriu, ouvindo ali as histórias dos acontecimentos importantes do reino, tudo que acontecia de importante no reino, era registrado num livro, né? E o rei perdeu o sono lá, falou assim, ah, preciso que alguém venha contar a historinha aqui pra mim. E aí estavam lendo lá para o rei, os seus auxiliares, lendo para o rei a história dos acontecimentos importantes. E ele descobriu que um dia, Mardoqueu, um servo de Deus, tinha impedido um plano para matar o rei. E se não bastasse isso, ainda Mardoqueu, que tinha conseguido essa, meu Deus, essa vitória para o rei, de impedir esse plano de morte para o rei, ele tinha ficado sem recompensa. Mardoqueu não tinha sido recompensado. Agora, imagine Mardoqueu, ele estava ali firme na fé em Deus, ele era um homem que fazia o bem, mas estava enfrentando agora pressões devido à maldade de Amã, um invejoso que também trabalhava ali no palácio do rei. Amã, ele fez o bem, plantou o bem na vida do rei, só que ele estava, aparentemente, colhendo mal. Gente, ele evitou a morte do rei, mas agora era ele que havia sido sentenciado de morte, porque Amã tinha bolado todo um plano maligno, e a intenção desse plano era que Mardoqueu e todos os judeus morressem. Então, veja, um homem que fez o bem, que evitou a morte de alguém, agora ele colhia na sua vida uma sentença de morte. Já aconteceu com você? Alguma vez você já se sentiu injustiçado, esquecido, traído, mal compreendido? Talvez você hoje, nesse dia aqui, você está achando que você está colhendo o mal por ter plantado um bem. Fica um ponto de interrogação bem grande na sua cabeça. Mas Deus, o Senhor ensina, a Tua Palavra ensina que nós colhemos o que nós plantamos, e eu só fiz o bem para essa pessoa. Eu só plantei o bem, e olha só o que eu estou recebendo em troca. Será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está percebendo o que estão fazendo contra a minha vida? O que estão tramando contra a minha vida? Naquela mesma noite, tudo mudou. Entre o ódio de Amã e a fidelidade, palavra-chave do dia hoje, Elzinha, fidelidade. Entre o ódio de Amã e a fidelidade de Mardoqueu, Deus estava, como está escrito aqui, tecendo uma tapeçaria de justiça e honra. Foi quando o rei perde o sono e o jogo começa a virar. E a roda gigante começa a subir. Entenda, Deus vê tudo o que você faz. Deus vê tudo o que você passa. E de um dia para o outro, de maneira inesperada e perfeita, Deus vem e age em seu favor. E é justamente no momento em que você menos espera. É por isso, Silvia Ferreira, que é importante nós mantermos a nossa fé em Deus, que Deus não falha, que a sua palavra não mente. Talvez você está vivendo algo que parece que Deus falhou na sua vida. Que parece que o que Deus escreveu, o que está escrito na palavra de Deus, não está fazendo sentido na sua vida. Mas está escrito isso e eu não estou vivendo isso. Então, pense nisso. Deus não falha e nem é injusto. Eu posso estar passando por um teste de fé e fidelidade. O segredo é que Mardoqueu, em nenhum momento, arredou o pé. Em nenhum momento ele deixou de servir a Deus. Ele buscou pelo livramento, pediu ajuda para Esther. Mas ele não falou assim, eu vou deixar de servir a Deus. Eu vou agora começar a me prostrar diante de Amã, porque eu vou morrer, né? Então eu vou começar a me prostrar. E muitas vezes, quando nós estamos sofrendo ameaças de injustiça na nossa vida, ao invés de permanecermos de pé honrando a Deus, muitas vezes nós escolhemos nos curvar perante os Amãs da nossa vida, por medo de ficar envergonhado. De repente, se você está aqui nessa manhã, e você é alguém que por medo de sofrer injustiça, por medo de ficar esquecido, por medo de ser isolado, por medo de ser o único diferente da sua turma, talvez você está abrindo mão da fidelidade a Deus, e você está se curvando diante de Amãs. Essa não é a maneira certa de agir. Essa não é a melhor conduta do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele continua firme, ele não se curva perante nenhum Amã que aparece na sua vida, ainda que ele corra o risco de morte, ainda que corra o risco de ficar envergonhado, ainda que corra o risco de colher o mal, mesmo tendo feito o bem. Cuidado com os Amãs que aparecem no seu caminho. Na verdade, é um Satanás disfarçado. E muitas vezes, nós não estamos enxergando. Mas como está escrito aqui, no nosso livrinho de hoje, se você permanece fiel, Jéssica Caroline, se você permanece fiel, Deus, de maneira inesperada e perfeita, a qualquer momento, Ele age na sua vida. O segredo é confiar no plano divino de Deus e que Deus está trabalhando nos bastidores. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não é citado o nome de Deus. Mas não é porque o nome de Deus não está presente, que significa que Deus está ausente. Em todo momento, em todas as páginas do livro de Esther, Deus estava trabalhando. Ele estava trabalhando nos bastidores. Da mesma forma que talvez você não está vendo, Dona Meire, nitidamente, claramente, Deus agindo na sua vida. Mas Ele está trabalhando nos bastidores. Está observando também nesse bastidor a sua fé e a sua fidelidade. O Salmo 18, versículo 25, diz assim, Ao fiel te mostras fiel. Ou seja, Deus é fiel para com aquele que mantém a sua fidelidade com Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos inverter essa ordem. Na verdade, eu só vou ser fiel a Deus, eu só vou servir a Deus, eu só vou seguir a Deus, se Deus for fiel na minha vida. E, na verdade, Deus está observando a sua fidelidade para com Ele no meio do seu problema, da sua injustiça, para, então, Ele mostrar a fidelidade dEle a você. Sabe, o segredo dos grandes heróis da fé, o destaque dos grandes homens e mulheres de Deus, da Bíblia. A gente olha muito para o final da história deles, para a honra deles, mas a honra, na verdade, é uma consequência da fidelidade deles no momento difícil que enfrentavam. A gente quer o governo de José, a gente quer o reinado de Davi, a gente quer a prosperidade de Abraão, sem olhar para o momento de fidelidade, aliás, em todos os momentos eles foram fiéis, mas, principalmente, no momento em que José estava sendo vendido pelos seus irmãos, estava na prisão, no momento em que Davi estava sendo perseguido por Saúl, no momento em que Davi estava na caverna, no momento em que Abraão não tinha o seu filho ainda, ou no momento em que ele teve que sacrificar o seu único filho, independente, todos eles permaneceram fiéis. Você quer desfrutar da fidelidade de Deus, da honra de Deus? Você quer ver essa roda gigante virar? Você quer ver o jogo virar? Você quer ver as coisas acontecerem na sua vida? Permaneça fiel a Deus. Entenda, você não está sozinho. Deus está com você. A justiça dele não falha. Você acha que Deus falhou? Deus não falha. Você pode apenas estar passando por um teste, de fé e fidelidade a Deus. E aí eu termino perguntando para você, como está a sua fé? Como está a sua fidelidade para com Deus? São nos momentos difíceis que nós revelamos em quem realmente nós confiamos. Pai, em nome de Jesus estamos aqui diante da Tua presença nesta manhã de quarta-feira. E eu quero, Senhor, neste momento, Te louvar, Te exaltar, Te agradecer. Obrigado, meu Deus, porque a Tua Palavra nos garante todos os dias que nós podemos contar com o Teu amor, com a Tua proteção, com a Tua bondade, com a Tua fidelidade, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque, às vezes, nós estamos enfrentando coisas que nós não estamos conseguindo enxergar o Senhor nessa situação. Mas é tão bom saber que o Senhor não tira os Seus olhos de nós. e que o Senhor, a todo instante, está olhando para a nossa vida, está vendo o que estamos enfrentando. O Senhor não se ausenta de nós em nenhum momento, Pai. A todo instante, seja na alegria ou na tristeza, o Senhor está do nosso lado. E que, nesta manhã, Pai, todas as pessoas que estão aqui, elas consigam, Pai, alcançar essa compreensão de que o Senhor não falha, de que o Senhor não comete injustiça e de que o Senhor não se ausenta. Talvez o Senhor está apenas esperando, olhando para o nosso comportamento. E se nos mantermos com a fé firme e fiéis ao Senhor, certamente, assim como Mardoqueu, Pai, que, numa noite, tudo mudou. Numa noite, aquele que ia morrer, não só teve de volta a vida, como também foi honrado, Pai. E a minha oração é por essas pessoas que estão sofrendo injustiça. Pessoas que estão passando por momentos até mesmo de serem humilhadas, envergonhadas, meu Pai. Mas que estão firmes na fé e que permanecem fiéis. Eu tenho certeza que tem uma honra do Senhor aguardando essa pessoa. Então ajuda-nos, Senhor, a mantermos os nossos olhos firmes em Ti. E não nos desviarmos, não sairmos do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado por todas as vezes, Pai, que enfrentamos dificuldades. E o Senhor sempre esteve do nosso lado. Meu Pai, eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui, nos pedidos de oração, aqui nos comentários. Elas colocaram as suas tristezas, as suas dores, os seus problemas, as dificuldades. O nome, Pai, de familiares que estão precisando ser alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Que essa pessoa, Pai, possa ter a vitória. Possa ter a resposta, meu Pai. Que haja cura na vida dos que estão enfermos. Que o Senhor traga alegria aos que estão tristes. Que o Senhor traga a paz aos que estão desesperados. Que o Senhor traga, Pai, a certeza de que essa pessoa não está sozinha. Que se ela está vivendo um momento de injustiça, um momento de tristeza, a história não acabou. O Senhor está trabalhando. E como diz hoje na palavra, Pai, quanto menos ela espera, esse jogo vai virar. Eu abençoo o dia do Teu povo, que todos tenham uma quarta-feira abençoada. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.